Desde que a internet surgiu, muito se fala, se estimula e se ensina a pessoas que querem se comunicar com um determinado público a se tornarem mais próximas, mais pessoais, porque a gente sabe que existe uma limitação entre as pessoas, mesmo existindo uma rede que conecta essas pessoas. Uma coisa você está falando pessoalmente com alguém, outra coisa você está usando um meio, um computador, uma rede de internet para isso. Daí a importância de se tornar mais próximo, de ter um discurso mais pessoal, de fazer lives, ou seja, de parecer para o público que você está ali dentro da casa dele. E se eu te dissesse que já existe uma tecnologia que já está providenciando isso para o mercado da música de uma forma espetacular? Existe, e o nome dessa tecnologia é Realidade Virtual. Realidade Virtual, ou Virtual Reality, ou VR, enfim, seja o nome que você achar interessante falar, é basicamente a recriação de uma realidade de uma forma, obviamente, virtual. Você já deve ter visto ou ouvido falar dos óculos de realidade virtual, onde você coloca os óculos e na mesma hora você é levado para um outro ambiente, e você está imerso, você está dentro de um outro ambiente, literalmente. Você está fazendo parte daquele ambiente, mas um ambiente virtual. Até aí eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas o que eu acredito que você não saiba é que a indústria da música já está com os dois pés dentro da realidade virtual. Existe uma empresa chamada Melody VR, que estará lançando em breve, se é que não lançou, até o momento que você está vendo esse vídeo, uma tecnologia muito disruptiva que leva as pessoas para dentro dos shows. Basicamente, a Melody possui uma tecnologia em forma, um óculos, como você bem conhece. Você coloca o óculos e pode assistir a qualquer show disponível pela Melody dentro do ambiente. Se você quiser assistir um determinado show ali na frente do palco, você assiste. Se você quiser assistir o show na lateral, lá atrás você assiste. Ou seja, você literalmente fica imerso no ambiente. Você não assiste um DVD do artista, um vídeo no YouTube do determinado artista. Não é isso. Você assiste o show do artista lá dentro. E é muito bacana porque, por exemplo, quando você coloca o óculos, você vê exatamente isso. Você consegue escolher aonde você vai ficar dentro do show. Você pode ficar ali na frente, você pode ficar atrás, do lado do vocalista. Enfim, você pode rodar e, óbvio, aqui eu estou mostrando uma simulação de como é que funciona o óculos. Você está dentro do show. Então, você vira para trás, vira para frente, vira para o lado. Você tem todo o aspecto panorâmico do lugar que você está participando naquele momento. Ou seja, você está dentro do show daquele determinado artista, mas, obviamente, de forma virtual. A Melody, ela possui pacotes, como se você estivesse numa Netflix, por exemplo. Então, você vai lá e eu quero assistir, dentro, obviamente, desse aspecto virtual, eu quero assistir agora o show do Imagine Dragons, por exemplo. Então, você vai, coloca o seu óculos, escolhe onde você vai ficar e começa a assistir, exatamente como você está vendo aí. Então, eu vou virar a cabeça para o lado direito, maravilha. Eu quero virar agora a cabeça para o lado esquerdo, eu quero ver o baterista. Eu estou na frente do pauta, né? Então, eu vou virar de novo, eu quero ver a galera. E é exatamente assim que você assiste o show. Você vê que a experiência é muito diferente, é muito, mas muito impactante, é disruptiva. Como eu te falei, a Melody VR é uma plataforma que, ela escolhe os títulos que vai estar disponibilizando e as pessoas que desejarem adquirir os títulos, que desejarem participar desse momento, vão adquirir também o material, a tecnologia, o óculos, vão alugar, né? Vão pagar uma taxa para poder ver cada um dos títulos. Então, só para você ter como é que funciona. Imagina que eu já tenho o óculos e eu vou entrar na plataforma, né? Entrei na plataforma e eu estou vendo aqui, né? Estou vendo aqui que esse aqui é um título de graça, né? É a Kygo, né? É uma pianista, né? Então, eu vou lá, eu vou escolher a Kygo para poder ver, né? Você está vendo aqui, inclusive, é uma simulação, né? E aí, eu clico e já começo a ver a performance. Veja só, eu viro a cabeça, viro para um lado, viro para o outro. Eu tenho toda a visão do espectro, do panorama, do ecossistema que está em volta ali, do artista que está executando a música, né? Eu estou dentro, eu estou no ambiente, eu não estou vendo um vídeo editado, fechado. Não, eu estou dentro do ambiente, estou vendo o show. Olha como é que é. É dessa forma, né? Esse é um formato imersivo, né? Totalmente imersivo, que te leva para dentro do ambiente de show. Um outro exemplo, né? Suponha que eu queira ver o vídeo, né? Eu quero estar dentro do show do Wiz Khalifa. Então, eu vou entrar, vou colocar o meu óculos, vou escolher aqui o vídeo do Wiz Khalifa. Já estou dentro do show, né? Você está vendo que eu estou aqui na frente do palco, posso virar a cabeça para trás, né? Posso virar a cabeça para o lado direito, lado esquerdo. É ali, vejo a galera, olha para frente. Então, você vê que é outra, né? É outra experiência, é uma outra realidade, literalmente. E é um formato que, sem sombra de dúvidas, eu acredito que vai fazer uma grande diferença. Quando a gente fala sobre conexão, se a gente fala em gerar essa aproximação com o público, não tem a dúvida que a realidade virtual vem e vem para ficar. Agora, será que esse formato vai tirar as pessoas dos shows, das experiências reais? Você pode estar pensando. E eu acredito que não, acredito que isso vem somar, né? Uma coisa é você ouvir falar de um show que você viu na TV, um formato plano. Outra coisa é você participar de um show como esse, de uma forma mais imersiva, através da realidade virtual, né? Você tem muito mais a falar e a sensação que você vai ter ao vivo, obviamente, é muito maior. Mas você já tem um gostinho disso através da realidade virtual. Certamente, o público vai se tornar muito mais propenso a pagar para ir a um show, porque ele já tem uma ideia do que significa estar ali, através desse formato. Então, acho que vai... Inclusive, eu acredito que esse é um formato que vai ajudar bastante a indústria do entretenimento dos shows ao vivo. Muito bacana. Fica ligado, porque quando a gente fala de conexão, a gente certamente precisa dar atenção para a realidade virtual, beleza? Bom, é isso. Se você não conhece o canal, se inscreva. Toda semana tem conteúdo como esse aqui. Meu nome é Vinícius Soares e eu te vejo, então, num próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto